E vai ser mandado, né, antes Acho que ele tinha ganhado, será? Tudo bem, caminhão Sem freio Tá aí o lado, tá? O caminhão sem freio É iluminado Tá muito feio Manda um abraço Para o caminhão sem freio Manda um abraço, né, né Eu não quero abraçar, né, diz que é pique Porque você só ri Com as mãos na boca Porque eu ri assim Por que a senhora tá estressada? Esse gado gêmeo me dá um ódio Porra, Nini, gol doméstico, Nini Meu Deus Empatou, Nini Foi a praga de Mickey que disse que ia empatar Manda matar Ó Nada Nada Que ódio O que empatou? O cara pegou, Nini E aí também Poxa, véi Piração, piração Que nojo Tô dizendo Que ódio, Mickey Que ódio Tô vendo Passado Ah Vai pra minha boca E aí, você vai fazer o que de bota no seu João? Fazer uma opção exigida, né Vinha a faça E vai embora Para de balançar Tá balançando aqui Não, mas vai ganhar O Brasil vai fazer outro gol Tô já fazendo duas horas, ó Mandei, não Eu não sei nem mandar calcada pelo FedEx E por que tu quer calcada? Ó, tá vendo? Escureceu Ó aqui Seu pé Ai Caralho Tira o pé Tu tirou assim de novo Tu tá cego, hein? Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Só vai aqui de perto de mim Obrigada, Iluminado Eu vou encerrar Mais tarde eu volto Se tu quebrar meu ringlet Se eu for e meu ringlet Vê quebrado Gol, Iluminado Me tira aquele que fez Me tira Ai, meu Deus Que bom Fez outro gol O Brasil ganhou Mas ganhou, não? Brasil Teste Teste Quebrar meu celular Vou matar tudo Que ganhou, pô Dá o canecado Isso, o álcool já deu O menino O menino Sabe de quem Ah, escuta Ah Eita, com o dano Respeita O mundo Parece que nasceu Pros grandes desafios Brasil Exagiu, DK Eu vou danar Sandara nele Ah, não O que, DK? Tem que ser Tu não é brasileiro, não? Esquece Esquece De ter passado Mas eu nunca vi O Brasil perder, não É pobre, pô Cabilionário Esse dia eu não assisti De canto Chega, vou pegar você Se prepara Que hoje Eu quero poder Tão cantinho Tão cantinho O que? Desse Teo Obrigado Eu vou encerrar, gente Beijo Beijinho Tchau, tchau De uma hora eu tô de volta Acho que de uma hora eu volto Esse ano tem eleição pra quem? Pra presidente, né? E presidente, né? Esse ano tem eleição com presidente, né? Em todo o Brasil Vai ser eleição no mundo Por que tu é tão burro? Só vou estar em planta, eu vou estudar Eleição já passou Esse ano tem eleição A presidente Presidente não, prefeito É, vai pelo Recife, em todo ponto Todo estado Meu Deus do céu Ô, Mordi, leva pra tua casa Eu vou Ele é burro iluminado Vou fazer o chat Eu vou fazer o chat E aí no YouTube Eu vou fazer o chat